o que que você tá fazendo preciso ir na coplana comprar um negócio para colocar aqui porque tá dobrando a mangueira ela vai começar a rachar essa mangueira é nova aquele negócio enrola a mangueira né sabe o jeito certinho que você enrola ela tem que ser com ela aberta porque ela fica redonda é não sabia não eu sempre faz ela com ela fechada e dá trabalho mesmo aí o que que acontece se enrolar com ela fechada ela vai se torcendo dobra oi amor não sabia você tá de mais uma tática sabe de quem do seu pai olá fica certinho mesmo hein gostei isso aí agora fecha sem enrolar com ela aberta ela faz assim ela racha mas eu preciso ir lá comprar um negócio daqui agora vou secar é bom já perde mais calorias acho que é por isso que você tá emagrecendo